Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e nos siga nas principais redes sociais. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre anotações de enfermagem e vamos listar quais os procedimentos devem ser registrados, anotados pelo técnico de enfermagem, quando se falarmos, quando se tratar da higienização corporal do banho do paciente. Então é um processo simples de você fazer o procedimento, de você higienizar o paciente e imediatamente fazer o registro, mas esse registro precisa seguir alguns passos, algumas dicas que eu vou colocar aqui para você novamente. Primeiro, base de todos os procedimentos, data e hora do procedimento realizado. Então, data e hora. Em terapia intensiva, por exemplo, existe banho diurno e banho noturno. Você divide por complexidade os pacientes e você divide em dois segmentos. O turno do dia higieniza a metade dos pacientes durante o dia e a outra metade à noite, para não sobrecarregar ninguém. Então você precisa listar e data. Higienização do paciente no dia tal, horário tal. Dois, tipo de banho, imersão, aspersão, higienização no leito, banho no leito. Três, tempo de permanência no banho, tolerância e resistência do paciente. São itens que, particularmente, eu não tenho visto nas anotações técnicas de enfermagem, nas evoluções dos enfermeiros. Mas são dados que precisam constar tanto na evolução do paciente, paciente mais crítico, mais grave, tanto na anotação técnica do profissional técnico em enfermagem. Anotação técnica em enfermagem. O tempo de permanência desse banho, a tolerância hemodinâmica desse paciente. Antes de você higienizar o paciente, você precisa verificar sinais vitais, ver a parte hemodinâmica, a parte clínica do paciente, para ver se ele vai ter resistência à manipulação, à exposição da superfície corporal, à perda de calor para o ambiente, se esses itens não vão repercutir negativamente sobre a parte hemodinâmica do seu cliente. Então é importante que você analise, avalie, essa questão. 4. Se o banho foi de dispersão, se o paciente está deambulando, se cadeira de auxílio, se cadeira de banho, se foi de auxílio. Se foi o banho no leito, verificar a ocorrência de alterações na pele, a integridade tissular, a integridade cutânea do paciente. Se o paciente apresenta algum tipo de alergia ao sabão, se há epidemia de preeminência às ósseis, que é um indicativo do desenvolvimento de lesões por pressão, perfeito? Se o paciente, aqui, voltando no item 4, se o paciente for tomar banho de dispersão, é um paciente que está muito tempo deitado no leito, em repouso no leito, é necessário que ele fique um pouco sentado, para que ele não faça uma hipotensão ortostática e venha a sofrer uma queda da própria altura, podendo causar lesões secundárias. 6. Realização de massagem de conforto, movimentação das articulações, aplicação de soluções para a prevenção de lesões por pressão. Então, você vai fazer a massagem de conforto, exceto em pacientes que tenham trombose venosa profunda. Você não realiza a massagem de conforto. Por que, Marcelo? A massagem de determinado segmento corporal, de determinado membro, você pode desprender um trombo, que esse trombo se tornou um êmbolo e ocluiu uma artéria em um ponto distal. Pode ser uma artéria no cérebro, no coração, nos rins, no pulmão. Então, você não faz massagem de conforto por essa situação. E sempre fazendo o que? Proteção de preeminências ósseas. Para evitar o que? Lesões por pressão. 7. Intercorrências. Existindo intercorrências durante a higienização corporal, você precisa listar essas intercorrências. Primeiramente, providenciar uma ação para tentar corrigir, conter essa intercorrência e depois fazer o registro das intercorrências e quais providências foram adotadas por você e ou por toda a equipe multidisciplinar envolvida no processo. 8. Nome completo de quem realizou o procedimento, registro do corém e a função que exerce, a categoria profissional. Vamos usar o exemplo. De novo, sempre contando nome do paciente, número do prontuário e número do leito, clínica médica feminina, leito 01. Data da higienização do paciente e o horário. Vamos lá. Primeiramente, você tem que avaliar o nível de consciência do seu paciente para ver se o paciente vai colaborar com você ou não. Paciente acordado e orientado, Glasgow 15. Como já foi dito, falaremos, daremos uma aula especial sobre avaliação da escala de coma de Glasgow. O padrão ventilatório do paciente é importante porque conforme você vai movimentando esse cliente, a demanda metabólica fica maior e o consumo de oxigênio fica igualmente maior. Então, se você tiver um paciente com alteração ventilatória importante, é um paciente que necessita de suplementação de oxigênio a 100%. Então, você analisa o nível de consciência. Depois, o padrão ventilatório. Ventilando espontaneamente o ambiente. Apresenta um padrão eupineico. Aí, você vê o padrão locomotor do seu paciente restrito ao leito. Então, se o paciente é restrito ao leito, ele possui baixo risco de queda. Também ensinaremos a fazer essa avaliação mais à frente. Então, a partir desses padrões analisados, eu parto para a parte dos sinais vitais, a parte hemodinâmica. Ele apresenta estabilidade hemodinâmica no momento da avaliação. Pressão arterial de 120 por 75, frequência cardíaca de 80, respiratória de 20, temperatura axilar de 36.5, saturação de 98 e o hemoglicoteste de 96 miligramas por decilitro. E, questionado, ele nega queixas áusticas, segundo informações coletadas. Então, a partir dessa avaliação primária do paciente, eu posso já intervir, fazer minha intervenção de enfermagem, minha ação de enfermagem, sem maiores problemas, porque é um paciente que está hemodinamicamente estável. E, a partir daí, vamos ao nosso procedimento. Realizei o banho do paciente, vou listar, vou registrar o que eu fiz. Realizada a higienização corporal no leito, ocular, oral e íntima, com auxílio do cliente, porque ele estava acordado, orientado, hemodinamicamente estável. E a duração do banho, coisa que poucas pessoas colocam, muitos só negam essa informação. É necessário que você coloque a duração do banho. O paciente apresenta a pele íntegra em sua totalidade, ou seja, durante o banho você avaliou, não tem nenhum tipo de lesão, hiperemia, nada. Realizada a orientação contra a necessidade da permanência em repouso absoluto, porque é a prescrição dita que ele precisa ficar em repouso absoluto. Segue sob supervisão e aos cuidados da equipe de enfermagem. Vou fazer o seguinte, vou assinar, colocar minha categoria profissional e o número do meu registro. Vou ocupar os espaços em brancos para evitar que alguém venha e preencha outros dados. Perfeito? Não tem mistério. Se vocês seguirem esse meu exemplo, esse meu indicativo de anotação, vocês vão fazer com propriedade o que é previsto, o que é prescrito. Perfeito? Mais uma vez, agradeço a presença de vocês no canal. Reitero o convite para que se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, compartilhem nas redes sociais. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau!